Se você gostaria de ver uma série de Nioh aqui no canal, já deixa o gostei aí. Não, é sério, eu vou avaliar por isso. É o seguinte, gente, Sekiro está perto do seu lançamento, finalmente, dia 22 de março agora, ele vai ser lançado. E com a aproximação cada vez maior desse lançamento, eu pensei comigo, cara, pode ser uma boa hora pra eu finalmente jogar Nioh pela primeira vez na vida. Não que eu nunca tenha jogado, eu joguei um tanto e fiz algumas lives dele, mas eu nunca terminei o jogo, eu joguei um pedaço, talvez menos da metade dele. E acabei abandonando e toda vez a galera me cobra e cobra e cobra. Eu nunca consegui um intervalo suficiente pra falar, agora eu vou jogar Nioh. Principalmente porque quando eu joguei, por ser ao vivo, eu não estava prestando muita atenção, não estava entendendo muito sobre o jogo, não estava entendendo nada sobre a história. Então eu disse que quando eu jogasse de volta, seria pra prestar atenção pra jogar direito. Então, como eu disse recentemente, eu pensei nisso, será que não seria uma boa hora pra jogar? E comecei, em segredo, gravar uma série de Nioh. Sim, uma série de gameplays que eu foquei em postar nesse canal, no canal principal. Só que eu tenho dois poréns aqui. O primeiro é que Sekiro tá muito perto de ser lançado, a minha intenção era fazer essa série antes do jogo lançar, porque quando eu pegar o jogo, quando ele lançar, vai ser conteúdo dele atrás de conteúdo dele. O foco do canal vai estar no Sekiro completamente. Então não vai dar tempo de eu postar essa série toda do Nioh até o lançamento do Sekiro. E o outro, porém, é saber se vocês estão realmente interessados em assistir essa série. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra medir a febre mesmo, e também perguntar pra vocês se está ok a maneira que eu quero fazer essa série. Eu quero postar essa série em temporadas. Como eu disse, não tem tempo de eu fazer a série toda até o lançamento do Sekiro, e quando ele lançar, o foco vai estar nele. Mas, eu já tenho aproximadamente 15 vídeos prontos de Nioh. E eu posso postar eles como se fossem a primeira temporada dessa série. Vou continuar gravando, vou continuar produzindo e deixando prontos os vídeos à medida que for possível. Mas, a segunda temporada vai ser postada depois que passar um pouco a febre do Sekiro, tá bom? E assim por diante. Talvez sejam só duas, talvez sejam umas três temporadas. Quero saber o que vocês acham disso. Se fica de boa pra vocês consumirem. Como é que vai ser? Cada vídeo tem cerca de 30 minutos. Não são vídeos longos demais. Então é mais tranquilo de vocês consumirem essa série, tá? A partir de amanhã, segunda-feira. Estou postando isso no domingo, caso você esteja vendo depois. A partir dessa segunda-feira, dia 11 de março, teremos aproximadamente 10 a 11 dias antes do lançamento do Sekiro. Eu vou contar 10, porque provavelmente o embargo vai permitir que poste um dia antes. Então eu já tenho mais vídeos produzidos do que dias disponíveis pra postar eles. Portanto, provavelmente o que eu faça é postar dois por dia. E aí pelo menos a gente tem uma folga ou eu continuo gravando e jogando. Enquanto não tiver com o Sekiro em mãos, eu vou continuar gravando, jogando, produzindo vídeo. Seja pra essa temporada ou seja pra próxima, beleza? Mas antes de eu prosseguir com esse trabalho, eu quero saber se ele vai dar certo. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar demais por aí de como o YouTube funciona. Se não, eu vou explicar bem rápido pra você. É assim. Hoje eu posto um vídeo e esse vídeo vai bem. O meu canal começa a ganhar inscritos, começa a ser recomendado para as pessoas conhecerem ele. Se amanhã eu posto um vídeo que não se saia bem, que vocês não se interessam, essa recomendação vai pro chão ou ela para. Se eu postar vários vídeos, como vai ser o caso dessa série, em que o interesse seja baixo, como o David Jones disse numa entrevista recente, é mais fácil criar um canal do zero, porque vai dar na mesma. É um pouco de exagero, mas ilustra bem a situação. Então eu quero saber de vocês, se vocês estão interessados em assistir de verdade, tá? Não adianta só falar aí que vocês querem ver e depois não assistirem de fato. Quero saber se vocês vão assistir, se esse formato que eu quero fazer, postar em temporadas dessa série, se é legal pra vocês. Enfim, quero a opinião de vocês sobre isso. Se vocês concordarem, se vocês querem ver a série, eu vou avaliar pelo tanto de likes e comentários que tiver nesse vídeo. Então, é importante que vocês curtam o vídeo, não por gostar do conteúdo, mas como uma resposta positiva sobre essa minha pergunta, tá bom? Comenta aí embaixo também o que você acha, se você tá afim de assistir, se não estiver afim de assistir principalmente, que eu vou adorar saber. Faz muito tempo que eu não faço uma série de gameplay aqui, eu abandonei porque elas não estavam dando muito certo, mas se tratando de um Souls-like, eu acho que seria até meio zoado eu postar só lá no canal de gameplay. Eu sei que vocês aqui, em geral, gostam bastante dessa temática e desse jogo também. Então, e aí? Você que tá assistindo, é a favor de uma série de Nioh começando como um aquecimento para o Sekiro? Lembrando, eu não vou parar com os conteúdos normais do canal, tá? Eu vou continuar produzindo os vídeos que eu faço sempre, mas postando um plus que é essa série. Bom, gente, então deixa a sua resposta aí no gostei e nos comentários. Se tiver um número considerável de pessoas curtindo, eu vou fazer essa série e vou começar a postar a partir de amanhã, tá bom? Então era só isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo na bunda, conto com a ajuda de vocês. É nóis, tamo junto. E tchau! Tchau!